Quem dá mais por essas vertiços, não pode me ajudar, Quem dá mais por esse manto carmesí, Macolado pelo sangue inocente que era um ser. Quem dá mais por ninguém se manifesta, até parece que não tem valor, Esse homem todo retalhado, ele é o amor. Quanto vale o mesmo preço da pureza, Quem pensou a vida pra saber, Se o dinheiro paga a liberdade, Se um alguém condenado a morrer, Quem traçou o seu itinerário, Prega e volta ter o seu caminho, Foi Jesus, o homem da coroa de espinho. Ele é o tudo que nós temos, É o rei, não é ninguém comum, Apesar de não ter prato ou ouro sobre sua cabeça. Mas ele tem um tino que é melhor, Quando fala, lê uma canção, Que se canta, E canta e rasga o peito ao meio, E sara o coração. Quanto vale o mesmo preço da pureza, Quem pensou a vida pra saber, Se o dinheiro paga a liberdade, De um alguém condenado a morrer, Quem traçou o seu itinerário, Prega e volta ter o seu caminho, Foi Jesus, o homem da coroa de espinho. Ele é o tudo que nós temos, É o rei, não é ninguém comum, Apesar de não ter prato ou ouro sobre sua cabeça. Mas ele tem um tino que é melhor, Quando fala, é uma canção, Que se canta e canta e rasga o peito ao meio, E sara o coração. Quanto vale o mesmo preço da pureza, Quem pensou a vida pra saber, Se o dinheiro paga a liberdade, De um alguém condenado a morrer, Quem traçou o seu itinerário, Quem traçou o seu itinerário, Pra bem força a ter o seu caminho, Foi Jesus, o homem da coroa de espinho. Foi Jesus, o homem da coroa de espinho. Foi Jesus, o homem da coroa de espinho. Foi Jesus, o homem do outro, Se o homem da coroa de espinho. Foi Jesus, o homem da coroa de espinho. Foi Jesus, o homem da coroa de espinho. E aí